Bem-vindo a mais um vídeo do canal O Talbateano, o melhor conteúdo de Moonline do Brasil. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal. Temos lives todos os dias a partir das 7h30 da noite. Aqui a diversão é garantida. Venha conferir. Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Talbateano. E galera, muitos estão voltando aí a jogar MOU. Especificamente que o MOU Global, muitas pessoas vêm assistir as nossas lives que fazemos aí todos os dias. Por volta de 7h30, 8h da noite aí. E a galera tá voltando e quer entender como que funciona o mercado do jogo. Como conseguir os itens. E uma das melhores maneiras de conseguir os itens é farmando a joia, no caso a Blass. E ela, que é a moeda de troca do jogo, você usa pra poder comprar os itens, poder fazer o seu desenvolvimento dentro do jogo. E muitos não vão conseguir pegar um char já level alto pra poder iniciar. Então as pessoas querem saber como fazer as Blass'inhas dela logo no começo do jogo. Logo ali nos primeiros levels. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês as principais spots na qual você consegue, além de pegar até um certo level, conseguir também algumas joias. Dentre elas, Soul, Blass, Shouse, que são joias muito importantes aí dentro do jogo. Beleza, galera? Estou aqui com a minha Slayer. Né? A Vampira. E vou estar mostrando desde Lourenço aqui. Basicamente, mesmo que você venha de Abelande, ou venha de Nória, pega o level 10 e venha aqui pra Lourenço. Aqui em Lourenço, a gente tem algumas spots bem interessantes. Aqui, ó. Deixa eu usar a skill dela de rastreio, a Detection. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo a skill Detection? Ela mostra o seu campo de ataque. Temos aqui algumas spots. A spot mais fraquinha de todas aqui, e que você já consegue pegar Shouse, por exemplo, é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês a spot. É só você sair pelaquela saída ali, é... Lateral. E você vai matar os rounds aqui, ó. Esses mobs rounds. É bom que você, conforme for andando, vá limpando o caminho. Vai matando os monstrinhos no caminho aqui, ó. E do lado dessa árvore aqui, você... Você fica aqui, até mais ou menos ele é level 40. E... Ou se você quiser já deixar farmando aqui, você consegue ter uma boa kill aqui. Logo nos primeiros níveis. Você consegue pegar aqui 0.35, mais ou menos, de velocidade. Nessa... Nesse spot aqui, se tirar os 5 monstros. Os 5 monstros aqui. Depois, galera, você tem a spot das caveirinhas. Que, de Lourencia, é a melhor spot. Vindo aqui, pelo... Se você clicar... Apertar a tecla Tab. Você vai abrir esse mapa aqui. E no mapa, você consegue ver... Sua localização. Certo? Como funciona o mapa. E é bem simples. É... Do lado do portal... Que vai pra Dungeon. Você segue aqui, ó. Pra essa trilha. E aqui na trilha tem a spot. Com 5 caveirinhas aqui, ó. Aqui é a melhor spot, Lourencia. Aqui vai dropar... Cris Excelente. Vai dropar... É... O set Pad. O set Bone. Enfim. Os primeiros sets. Se for um set, por exemplo... Você conseguir as peças... Com... Com DD. Ou DD e HP. Você consegue aí... Boas Blas, galera. Ou DD e Zen também. Que é muito bom. Você consegue aqui... Chaos também. Blas ainda não dropa aqui. Mas... Chaos e as outras coisas você consegue... Muito bem aqui, galera. Aí, beleza. Saiu de Lourencia. Você já tá ali por volta do level... 60, 70. Você já pode ir pra Atlas. E... Atlas... Pra mim... É o melhor spot... Pra você farmar... É... Low level. Abaixo do level 400. É o mapa que eu mais gosto. E tem as melhores spots... Pra farm. Aqui, galera. Tem muito monstro espalhado. Então... Se você deixar o seu char solto aqui... Ele já vai farmar. Isso daí é muito bom. Mas tem alguns pontos de spot... Usar aqui a skill detection... Pra vocês poderem ver. Espera lá. Tem esse ponto aqui no início. Logo do lado do portal. Da saída da cidade. Tem esse ponto. A azulzinha aqui, ó. Onde tem uma pessoa... Já... O vermelhinho são os monstros... E o azul são os outros jogadores. Onde tá... Esse... Essa... Acho que é a Runemade? Não, não. O SM mesmo. É... O SM? É isso mesmo. Onde tá esse SM? É um ponto de farm. Aqui nasce bastante sereia... Bastante barramute... Enfim... Os... Os mobs aqui. Esse é um ponto, né? Que eu mostrei. Mas em qualquer ponto aqui, galera... Tem muito monstro solto. Se você deixar o seu char solto aqui... Ele vai farmar do mesmo jeito. Mas tem os spots que são os lugares melhores. Aqui, galera... Se você for vindo aqui... Tem esse ponto aqui, ó. Onde vai nascer os monstros. É que eles estão espalhados, então... É... Precisa matar eles pra que eles nasçam aqui no lugar certo. Mas eles nascem aqui. E nascem também aqui embaixo. Aqui. Que são espalhados. Tem que matar eles pra poder... Conseguir... Que eles renasçam lá. Uma dica, galera. Sempre que vocês... Porem pra spot... Vão matando os monstros no teu caminho. Porque... Se você não matar... A spot não vai ficar completa. A spot é de 5 mobs. Porém tem 3... Tem 2 mobs lá. Aí não é legal pra você farmar. Você precisa que todos estejam na spot. Aqui já tá com os monstros já, ó. Eu matei. E agora eles vão começar a nascer aqui. Vai nascer mais ou menos aqui, ó. Pena, ó. Ainda tá faltando um monstro, mas... Aqui é em torno de 4 a 5 mobs. É uma boa spot também. Mais acima aqui, galera, também tem um outro spot. Onde tem essa elfinha aqui, ó. Aqui tem um maior spot. Aqui, mais pra cima, galera. Nesse ponto aqui que eu tô mostrando aqui no... No mapa pra vocês. Também tem um spot. Aqui também tem um spot. Enfim, são vários pontos que tem um spot aqui. Aqui já dropa a bless, galera. Já é um excelente mapa pra você poder dropar a bless. Beleza? É muito bom. Só que tem muita pessoa farmando. Mas ainda assim dá pra você farmar, galera. Não tem muita dificuldade, não. Outro mapa que a galera também gosta muito de farmar, no caso, farmar... Chaus. É que é o Beland 3, galera. Tudo mapinha low level, galera. Como vocês podem ver. Mapinha do level 10. Só o Atlantis que é do level 50. Mas mesmo assim, level 50, você pega em poucas horas. 5, 6 horas. Aqui, galera. Você vai se mover ali. E tem as spots pra lá. Mas eu vou mostrar uma spot que um dos nossos inscritos aí mandou pra mim. Eu só esqueci o nome dele agora. Que fica aqui, ó. Se você apertar a tecla tab, você vai ver que tem um... Tem um portal ali, ó. Pra Tempo Avernil. E também um portal pra Atlans, galera. E ele falou que tem uma spotzinha aqui. Mandou um vídeo pra mim. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nascem os monstrinhos aqui. Tá vendo, ó. É um lugarzinho legal pra você... Pra você upar. Farmar até aqui também. Mas é mais pra upar. Se você estiver bem low level aqui, vai dar pra você upar também. Já pra você farmar, galera. Tem um outro spot mais lá pra cima que eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Aqui, ó. Seguindo. Pelo corredor aqui. Você vai chegar lá na spot. Pra quem não lembra desse mapa aqui. Porque às vezes veio de Season baixa. Esse mapa aqui é o mapa onde... Nasce a... Onde inicia Summoner, galera. É um... Um mapa bem legal. E uma cidade bem legal. Aqui, galera. Você vai conseguir farmar mais ou menos ali no level 60. Que... Que daí você já tem um pouco mais de dano pra você poder matar aqui. 60, 70. Também não tá esse alfinho aqui, ó. Taurio aqui. Aqui é um ponto. Onde nascem os mobs também. Mas tem mais pontos aqui. Olha lá. Nasceu. Ela já matou. Tem essa spotzinha daqui, ó. Como eu falei. Sempre bom você matar os monstros pelo caminho. Pra poder juntar a spot. Aqui, ó. Esse posicionamento que essa alfinha tá é muito bom. Do lado aqui do esqueleto. Olha o tanto de mob que vem aqui, ó. E aqui, galera. Você farma muita joia. Farma muita Chalice, no caso. Porque a Chalice também tem o seu valor dentro do jogo. E você gasta quase nada pra você... É... Farmar aqui. Você tem um Shark que consegue farmar. Aquele é um ponto... Aqui, galera. Também tem um outro ponto de... De up. E de farm também, pra low level. Onde tá esse SM aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui. Nasce bastante mob. E aqui é o melhor farm pra Chalice do jogo. Aqui, farma muita Chalice. Então, é muito bom. Também tem aonde aqui. Que eu tô mostrando aqui, ó. Nesse ponto aqui também tem spot. Deixa eu ver aonde mais que vocês podem farmar. Todos os mapas vocês conseguem farmar, galera. Mas os melhores mapas low level seriam esses mesmos. Depois, pra você upar, você vai subindo conforme o último vídeo que eu postei no canal. Mas, basicamente, pra farm, galera. São esses mapas aí que eu mostrei. Espero que vocês tenham gostado, galera. É um vídeo rapidão aí. Só pra poder mostrar os locais onde você consegue tá farmando Chalice. Formando Blazer e low level. Aí, mais pra frente, tem os mapas que você consegue farmar. Estando mais evoluído no jogo. Aí, eu vou fazer um outro vídeo pra poder mostrar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desenho pra vocês saúde e sucesso. Tamo junto. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho